Todos nós, posto que já nos levantamos um dia de manhã a sentir um pouco de ansiedade. Quem partilha isto? Levantar um de manhã e logo mal nos levantamos e sentimos assim Ah, que estranho, estou ansioso, não é? Talvez uma preocupação latente lá esteja, não é? E ninguém gosta desse sentimento, porque já não conseguimos dormir mais um bocadinho. Temos que nos levantar e fazer qualquer coisa e dizemos a nós mesmo Ah, isto vai passar, não é? Assim que eu entrar na rotina do dia, isto vai passar. E lá passa, ok? Isso é uma insegurança, essa ansiedade é uma insegurança qualquer. O que é abstrato, se a pessoa não conseguiu relacioná-la com alguma preocupação da sua vida manteve-se abstrato, mas é uma insegurança que ali está. A ansiedade não surge porque a pessoa está satisfeita com a vida e plena, não é? E todos nós já acordamos com o senso de Ah, hoje dormi tão bem, que bom, a vida está perfeita. Todos nós já acordamos assim, dormimos bem, paz. O que é que nós queremos? Ansiedade ou paz? Paz. É natural em nós. Todos nós escolhemos unanimemente a paz. Tem um sentimento tão íntimo, tão bom, tão nosso, tão familiar, tão gostoso, tão amável. Ao contrário, a ansiedade parece uma coisa ruim que aconteceu e que não é minha. A paz! Parece que sou mais eu. A ansiedade parece uma coisa que foi imposta a algo que me aconteceu e que não devia ter acontecido. Então veja, a relação que nós temos com a ansiedade e com a paz é totalmente diferente. Porque uma não é a nossa natureza e a outra, de facto, é a nossa natureza.